Mbapa 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 Tâminha caboeira Sem galhão, ovo nem para mim moço que fica cilete Mas vamos percorrer algumas Tâminha caboeira Sem galhão, ovo nem para mim que não tá ganhando noxo Pônio de homens Que não tá ganhando noxo Pônio de Dona E nunca ganha nosso nome 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 E nunca ganha nosso nome